Se você tem um Xiaomi Redmi 13 e está querendo ativar o modo desenvolvedor desse smartphone, fica nesse vídeo até o final que eu vou testando o passo a passo de como fazer esse procedimento. Mas antes de tudo, não esquece de me seguir para você receber mais vídeos e truques como esse. Então sem muita conversa, bora para o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje, como ativar o modo desenvolvedor do Xiaomi Redmi 13. Procedimento rápido e bem simples. A primeira coisa a se fazer é você ir no app configurações. Você clica no app configurações. Logo em seguida você vem nessa opção aqui, sobre o telefone. Clica nela. Você joga bem aqui embaixo até achar essa opção. Informações e especificações detalhadas. Você clica nela. Nessa aba aqui você vai ficar apertando essa versão do OS, está vendo? Até aparecer a mensagem aqui. Agora você é um desenvolvedor. Dessa maneira aqui. Você fica clicando. Até aparecer aqui. Como eu já tinha ativado, ele vai aparecer para mim. Não é necessário porque eu já sou um desenvolvedor. Mas caso você não estiver ativado, vai aparecer a mensagem bem aqui embaixo. Agora você é um desenvolvedor. E para acessar essa função é muito simples. Você volta. Certo? Você vai aqui nessa opção. Você volta para o app configurações lá na tela principal. Você joga lá embaixo. E aqui nessa opção. Configurações adicionais. Beleza? Agora você vir aqui embaixo, ó. E aperta essa opção aqui, ó. Está vendo? Opções do desenvolvedor. Você vai e clica nela, beleza? Aqui você tem... Pode estar manuseando, mexendo em algumas configurações de smartphone. Mas tome muito cuidado. Porque... Na verdade, saiba o que você está fazendo. Porque se você mexer em alguma configuração que você não sabe, pode ser que o aparelho fique ruim para manuseio. Tá bom? E por acaso, se você quiser tirar essa opção, deixar desativada, basta você ir lá em cima, E aqui, desativar, ó. Beleza? Então é isso, galera. Esse é o vídeo de como ativar o modo desenvolvedor no Xiaomi Redmi 13.